Iniciando o nosso vídeo de hoje já com as camas arrumadas, gente, correria, né? É vida real. Espero que gostem do vídeo de hoje, eu vou gravar um pouquinho aqui de tudo que acontecer no meu dia. Se gostar, gente, curte, comenta, compartilha, se inscrevam aqui no canal. Aqui vocês ficam por dentro de vídeos de rotina de uma dona de casa, de dicas e de receitas bem rápido e bem fácil, como eu já disse pra vocês, né? Estou iniciando aqui o nosso vídeo de hoje já no quarto e com as camas, gente, arrumadinhas. Eu recebo muitas mensagens aqui nas outras redes sociais também de que eu coloco muita coisa em cima da cama, gente. É porque eu gosto de usar tudo que eu tenho, né? Tem seis travesseiros? Gente, eu não deixo nenhum guardado. Eu uso o seis e fica muito bonito, quanto mais cheia, mais bonita e mais aconchegante vai ficar a nossa cama. E eu não acho difícil, né? Montar uma caminha, não, deixar. Gente, olha como que o nosso quarto fica, a coisa mais linda com uma cama posta bem arrumadinha. Independente do que você tem, você pode ter pouco, mas se você ter aquele pouco com capricho, né? Cuidar com todo o amor e carinho da sua casinha, gente, tá ótimo. A gente tem que fazer de acordo com as nossas condições, né? Agora eu vou pra cozinha porque eu vou mostrar pra vocês o que eu recebi ontem, né? Aqui nós estamos bem cedinho, eu recebi ontem no período da tarde, eu já quero mostrar pra vocês agora. Por quê, gente? Eu já quero usar. Olha isso, gente, o que eu recebi lá da Vossali. Vários temperos, molhos. Olha isso, gente. Amo isso daqui, ó, esses sachês. Então, aqui tem vários temperinhos. Olha, gente, eu já quero usar tudo hoje. Molhos, esses daqui, gente, é lançamento da Vossali, tá vendo? Tem vários molhos. Tem uns aqui que eu já quero, gente, experimentar. Olha, quanta delícia. Esse daqui, olha, creme de alho. E esse daqui, gente, olha que novidade. Molho de maracujá com pimenta. Deve ser uma delícia. Esse daqui também eu quero experimentar logo. Vários temperinhos que toda dona de casa ama. Aqui tem chimichurri, chimichurri com pimenta, pápica defumada, pápica picante, pápica doce. Gente, eu nunca usei pápica doce, viu? Aqui nós temos temperos também. Olha esse tempero. Coloral, tempero verde, sal grosso, sal rosa. Aqui também tem, olha só, castanha do Pará, castanha de caju e veio torresmo também, gente, que eu já tô... Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Já quero fazer agora pra mim poder tá mostrando pra vocês. Como eu sou aquela pessoa que não perde tempo, eu vou organizar isso daqui agora. E logo em seguida já vou fazer o meu almoço usando eles. E logo em seguida já vou fazer o meu almoço. E logo em seguida já vou fazer o meu almoço. E logo em seguida já vou fazer o meu almoço. E logo em seguida já vou fazer o meu almoço. Dá pra gente poder fazer aonde a gente quiser. Na airfryer ele leva 5 minutos, no microondas 3 minutos e na panela 10 minutos. E o preparo é bem simples. Eu cobri o fundo da minha airfryer, liguei ela 200 graus por 5 minutos. Sério, gente, 5 minutos eu tive um torresmo delicioso, super crocante e sequinho. Catarina quer mostrar mais um dos trabalhos dela que ela fez. A Catarina é conhecida na escola como a menina dos trabalhos. Gente, olha que lindo que ficou. A professora pediu pra poder tá fazendo um trabalho sobre a terra. Ela não especificou o que, mas é um trabalho sobre a terra. E olha isso daqui que ela e o pai dela fez. É tudo papelão, tá gente? Olha, mas aqui eles fizeram várias camadas de papelões, né? Pra poder ficar assim, ó, bem firme, bem forte. Agora ela vai explicar aqui um pouquinho, né? Ela fez o trabalho, o pai dela foi, eles, né? Foi fazendo os trabalhos, o pai dela explicando o que é o que. Vamos lá, Cate. Esse aqui é nível do mar. Nível do mar, essa parte aqui. É 100 quilômetros. Isso. Essa é a crosta que tem... Que tem... 670 quilômetros. Isso. Isso daqui é o que? Manto... 2.000... 2.000... 900 quilômetros. É. Isso. Núcleo... Núcleo externo... Isso. E o que? Tem... 5.000... 5.000... 5.000... 150... 100 quilômetros. E o núcleo... Interno... Tem 6.000... 6.000... 371. É. Que é medida assim, né? Da ponta pra cá, ó. Aí vai aumentando. Quanto mais vai entrando as camadas, vai aumentando a distância, né? Do nível da Terra, do nível dos oceanos até chegar aqui. Então vai aumentando. De 100, aí passa pra 670, depois aqui chega a 2.900 quilômetros, aí vai entrando mais pra dentro, chega a 5.150, e aqui vai até 6.671 quilômetros até chegar no núcleo da Terra. Olha que lindo, gente! Camadas da Terra. Quer explicar, meu amor? Explica aí. O que é, né? Vamos lá. Explica tudo aí sobre o trabalho. É, igual a Bruno falou, a professora pediu, né? Pra fazer um trabalho sobre a Terra, mas não especificou. Aí a gente bolou e achou melhor fazer uma camada falando sobre as camadas da Terra, né? Que aí explica um pouco de como é as camadas da Terra, né? E é hoje que é pra entregar. Aí a gente pegou um modelo de como se fosse uma fatia da Terra cortada, do planeta cortado, né? Aí essa parte aqui é o nível dos mares, né? O nível do oceano, dos mares. O Brasil. Aqui é o continente e aqui é a parte dos oceanos. Então aqui, do nível mais alto aqui do continente, né? Que é do caso da Terra nossa aqui, né? O Brasil que seja. Até chegar na crosta, dá uma distância de 100 quilômetros, né? Como se fosse de comprimento, até chegar lá. E depois, dos mares, pra baixo vem a crosta da Terra, que é formada por rochas, né? Vários sentimentos. E depois da crosta, que é essa parte marrom aqui, né? Justamente representando um pouco da Terra, vem o manto. O manto, como diz o nome, ele cobre o núcleo, né? É um pedaço da camada da Terra que envolve um dos dois núcleos da Terra, né? E depois aqui, essa parte mais alaranjada, é o núcleo externo. O núcleo externo cobre o núcleo da Terra, que é aqui, ó. Aqui é pura rocha derretida, né? Núcleo interno. Isso, núcleo interno. É rocha derretida. E aqui é o manto externo. E o manto externo, ele cobre o núcleo, né? Ele reveste o núcleo. Por isso que vai aumentando aqui, ó. Cada vez vai ficando mais... Mais clara, que também identifica o calor, né? Quanto mais pra dentro da Terra, mais vai esquentando. Quanto mais indo em direção ao núcleo, mais quente vai ficando. Então, por isso que dá essa diferença de cor aqui. Até chegar aqui, ó. Aqui é o núcleo da Terra. É o rosto derretido, né? É o manto. É, ela fez tudo, ó. Ela fez isso aqui, né? Escreveu aqui com a letrinha dela. Aqui foi ela que escreveu com a letra dela tudo, né? E aqui, igual eu falei, aqui é papelão. Eu fui pegando várias camadas de papelão. É nove. São nove, né, Cátia? É. Fui colando um em cima da outra. Até criar, né? É, empilhando. Aí quando eu fiz o formato, aí depois quando ficou bem seco, né? Que demora um pouco pra secar, foi de um dia pro outro. Eu cortei com estilete pra poder ficar redondo assim, ó. Porque esse é o formato, né, meu irmão? É, o formato, né? É porque a Terra é redonda, né? Não é quadrado. Tem esse redondo aqui. Então, isso aqui imita a curvatura da Terra, né? Então, pra ficar curvadinho, eu cortei com estilete, né? Pra dar esse arredondado aqui, ó. Aqui é... E aqui também é papelão também. Quatro camadas. Quatro camadas de papelão, né? Que eu coloquei. Aí eu embalei com folha de... A4, né? Pra ficar bem firme. Quando as camadas estavam prontas, eu colei. Aí ficou desse jeito aqui, ó. Fica parecendo igual uma madeira, né? Fica bem resistente. Não dobra. Ficou muito bonito, né, meu amor? A Catarina já fez vários trabalhos, né? Alguns deles nem voltou pra casa, né? Ficou na escola. E é isso, ó. Esse daqui a gente não sabe, né? Se vai voltar. Ficou muito bonitinho. Por isso que eu queria mostrar, né? Pra poder ficar registrado mais um trabalho que ela fez. Eu mostrei lá pra vocês a minha cama arrumada, né? Depois disso, eu dei uma organizada bem rápida na casa. Eu não vim direto e fiz o almoço, tá, gente? Eu dei uma organizada bem rapidinha na casa. Eu não mostrei pra vocês pra não poder ficar muito repetitivo. Porque nos dois vídeos anterior que tem aqui no canal, é limpando e organizando a casa. Se você gosta desse tipo de vídeo, né? Limpando, organizando a casa. É só você voltar aí a dois vídeos anterior. Eu só não mostrei pra não poder ficar repetitivo aqui os vídeos. Como eu tava falando pra vocês, eu mostrei lá a minha cama. Dei uma organizada na casa. E vim pra cozinha fazer o meu almoço. Hoje eu fiz o almoço bem mais cedo, né? Do que o normal. Agora são 11 horas da manhã e o meu almoço já tá pronto. Nós vamos almoçar agora. Eu só tô dando um jeitinho aqui na minha unha. Porque eu vou sair, né? Agora de tarde eu vou levar vocês comigo. Então, eu gosto de sair com a unha bonitinha, né? Pintadinha. Como eu não tenho cutícula... Por quê, gente? Eu nunca tirei cutícula. Então, olha, é bem fininha, né? A unha é bem fácil de mexer, né? De arrumar. Agora, a minha sobrancelha eu vou fazer essa semana... Na próxima semana agora, né? Ó, porque hoje é quarta-feira. Então, creio eu que não vai dar tempo de fazer essa semana. Eu vou fazer com uma profissional. Eu tô deixando crescer, tá vendo? Ó, tá bem grossinha. A minha sobrancelha, gente, ela tem pouco pelo. Mas o pouco que tem é bem grande, tá vendo? Então, eu vou fazer com uma profissional. Por isso que eu não tô mexendo. Eu tô deixando ela assim. Fiz aí, né, gente? O torresmo. Usei já alguns... É... Dos negócios que veio, né, gente? Eu sou assim. Eu recebo. Já gosto de usar. Já gosto de comer, né? O que eu ganho aqui de comer. Eu sou desse jeito. Eu tenho uma roupa de cama que ela tá guardada há mais de uma semana. Eu recebi pra eu não poder tá mostrando na sexta-feira. Não, no sábado, dia 18. Né? Então, eu só posso mostrar nessa data. E é lá pro Insta. Gente, eu já tô assim incomodada em ver a roupa de cama guardada sem usar. Eu não gosto. Não gosto mesmo, sabe? De guardar as coisas. De deixar guardado. Não, gente. Eu ganho. Por exemplo, aqui, quando eu ganho roupa de cama. Se deixar, gente, no mesmo dia, eu já troco. Eu sou assim. Eu já coloco pra poder usar. Eu não gosto. Eu tô... Sabe quando você se sente incomodada com algo? Eu tô incomodada em deixar aquela roupa de cama guardada. Gente, é tão bonita. Um edredom branco. Coisa mais linda. Né? Então, tenho que esperar pra poder usar. Ai, que ódio que me dá isso, gente. Ah, não. Não gosto de guardar. Eu sou desesperada. Desesperada mesmo. Gosto de ganhar, usar logo, rápido. Sou sim. Tenho pavor de deixar as coisas guardadas. Esse negócio. Ah, eu vou guardar de jeito nenhum. Não sou sim. Eu vou arrumar minha unha. E sair. Né? Mais tarde. Eu não sei. Se der tempo, né? Eu quero fazer uma decoração nova no meu quarto. Mas não sei se vai dar tempo, gente. Porque eu vou sair agora no período da manhã. Eu vou em Belo Horizonte. A cidade é outra cidade, né? Então, assim, no ônibus eu fico uma hora no ônibus, né? Então, assim, no trânsito vai ser umas duas horas. Porque é pra ir e pra voltar, né? E... O tempo que eu vou ficar lá, provavelmente eu vou chegar assim, Chegar, tomar um banho, descansar um pouquinho e ir pra igreja. Mas, se eu... Se eu chegar a tempo, eu faço a decoração nova lá no quarto. E eu compartilho com vocês, né? Como sempre. Pra servir de inspiração e de motivação aí pra você cuidar da sua casa. Então, é isso, gente. Deixa eu pintar minhas unhas. O pé eu vou fazer a mesma coisa. No pé, gente, eu coloco meu pé no tanque, passo a escova na unha, né? E eu passo base. Eu gosto assim. O importante é tá limpinho, né? Bonitinho. E a mesma coisa à mão, né? Aqui eu gosto já de passar um esmalte. Vocês piscaram e olha só onde eu estou, gente. Estou na loja local Casa e Cozinha, que está recheado, gente, de tanta coisa linda. Deixa eu mostrar algumas coisinhas aqui pra vocês. A minha vontade é de levar tudo pra mim. As panelas da Clink, ainda pra quem tem aquele sonho de fazer um jogo das panelas da Clink, falando o que você viu aqui no meu vídeo, as panelas da Clink, você vai ganhar 20% de desconto. É isso mesmo, gente. Eu entrei e pedi desconto para os meus seguidores. E o dono da loja deu. Ele falou que quem, né, chamar eles aí no WhatsApp, que eu vou deixar aqui embaixo e falar que viu no meu vídeo, vai dar 20% de desconto nas panelas da Clink. Olha, gente, ó. Uma ótima oportunidade aí pra você comprar as panelas. Só não compro, ó, porque eu não posso agora, nesse momento. Ah, essa preta, que coisa mais linda, gente. Vontade de levar pra mim. Deixa eu mostrar pra vocês também outra coisa que eu acho muito interessante e que eu mostrei de manhã pra vocês. Vamos lá. E pra quem vive perguntando, gente, aqui, ó. É esse daqui que eu fiz o espaguete de abobrinha. Quem me segue aqui no canal desde o início sempre viu eu usando esse cortador aspiral 3 em 1. Na verdade, ele é 3 em 1, mas eu só uso essa lâmina aqui, ó, que é a que eu fiz o espaguete de abobrinha de manhã. Vocês viram, né? No meu almoço eu fiz, foi com essa lâmina aqui, ó. Ele tem três lâminas. Essa daqui que faz o espaguete. Aqui rala e aqui fatia, tá bom, gente? É aqui, ó, que eu comprei. Deve ter aí uns seis, sete anos que eu tenho o meu. E eu gosto demais, gente. Ó, deixa eu aproveitar e mostrar aqui pra vocês. Porque essa loja aqui, gente, ela é chefe em utensílios pra cozinha. Principalmente pra cozinha. O processador manual de alimento, aqui tem o grande, ó, que bonito. Tem o médio da Clink, tá, gente? Ó, do mesmo que eu tenho lá em casa. E também tem o pequenininho, ó. Tem vários acessórios aqui pra cozinha. Esse daqui, olha que interessante. Esse eu não tenho. Outra coisa que eu tô precisando lá em casa, gente, é de uma balança pra cozinha. Essa daqui é digital, olha só. Precisando muito. Porque, às vezes, a gente vai fazer uma receita que precisa, né, de pesar alguns ingredientes. Eu passo o aperto, né? Eu, na verdade, eu mido as minhas pelo copo medidor. Eu sempre mostro pra vocês, né, no vlog, fazendo cafezinho, fazendo café cremoso, passando meu café no coador de inox, né, gente? Ó, e tudo é daqui, tá vendo? Aqui tem uma variedade bem grande de utensílios pra café da manhã, café da tarde. Esse daqui, olha, eu amo fazer leite espumante nele, né? Fazer cappuccino, esse daqui, gente, isso daqui é um investimento pra cozinha da gente. Nossa, assim, desde quando eu tenho o meu, já tenho o meu há muito tempo que eu comprei aqui. É, eu nunca mais precisei comprar aqueles papel, sabe? Eu comprei recentemente uma embalagem de papel depois que eu ganhei um desse daqui. Gente, olha, que lindo! Olha, que charme, gente! Todo de vidro, bem delicado. Olha, com o vidro, né, que suporta alta temperatura. Ai, gente, muita coisa linda. Vontagem de carregar tudo pra mim. Esse daqui também eu tenho, gosto bastante. Aqui tem tanta coisa bonita, gente, tanta coisa interessante, né, pra nossa casa. Se eu pudesse, eu passava a tarde inteira aqui mostrando pra vocês. E olha que eu nem ia conseguir mostrar tudo que tem nessa loja aqui pra vocês. Olha isso daqui, gente, eu achei bem interessante e bem em conta. Vem um jogo, tá vendo? Olha, é uma jarra e mais seis copos. Olha, uma jarra trabalhada e vem com tampa, ó, tá vendo? A jarra é com tampa e vem seis copos lindos, bem trabalhado. Tá vendo? Ai, gente, que coisa mais linda. R$ 89,90. Achei bem em conta, né, porque vem o jogo de copo e mais a jarra, né, vale muito a pena. E também tem jarras avulsas, ó. Mas eu gostei muito dessa daqui, gente, olha. E cheguei em casa quase cinco e meia. Vou tomar um banhozinho agora, descansar, pra mim poder tá indo pra igreja. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha, se inscrevam. Como vocês viram, né, aqui vocês ficam por dentro de vídeos de rotina de uma dona de casa, de dicas e de receitas bem rápido e bem fácil. Não trouxe nada lá da loja, né, porque na verdade eu não fui lá pra mim poder tá comprando nada. Eu fui no centro pra mim poder tá fazendo um trabalho lá pro Insta. E é isso, gente. Queria agradecer de coração todos que assistiram o meu vídeo até aqui. Muito obrigada. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser e se Deus nos permitir.